Uma reunião em junho, na quarta-feira, debateu a implementação no município do Projeto Propriedade Segura. Participaram do encontro realizado na Câmara de Vereadores representantes de diversas entidades ligadas à segurança pública, saúde, agricultura e cooperativa de distribuição de energia. Durante a reunião, a Ematera apresentou os detalhes do Projeto Propriedade Segura, que já está em funcionamento nos municípios de Colorado, Ibirubá e Cruzalta. Fomos convidados para participar dessa reunião, junto com as entidades do município de Juiz, para trazer a experiência e o relato do nosso trabalho com a Propriedade Segura, com esse programa de segurança que foi desenvolvido nos dois municípios, de Colorado e Ibirubá. Então a gente veio mostrar como esse projeto foi desenvolvido, os passos e a sequência para o desenvolvimento desse projeto nesse sentido. Projeto que vai sair do papel aí logo, em seguida aí já estaremos em uso dessa ferramenta. Segundo o projeto Propriedade Segura, as propriedades rurais são georreferenciadas. E de posse dessas informações, a Brigada Militar chega rapidamente na casa de onde partiu o pedido de socorro. O objetivo é evitar que os policiais se percam nas estradas do interior do município, por causa da dificuldade de encontrar as moradias. É extremamente importante para nós a segurança pública esse projeto de segurança no campo. Isso vai viabilizar e vai facilitar muito o trabalho da Brigada Militar para nós chegarmos com qualidade no nosso agricultor. E vai facilitar também para o agricultor que vai receber um trabalho mais ágil, mais rápido da Brigada Militar quando estiver em uma situação de perigo. Então é extremamente importante, ficamos na torcida, colocamos a instituição à disposição desse programa, porque só traz benefícios para a nossa instituição, a Brigada Militar e também para o agricultor.